Um casal, sendo um homem de 43 anos e uma mulher de 20 anos, foram presos pela Polícia Militar pelos crimes de furto e receptação em Rondonópolis. A guarnição foi acionada para averiguar o furto de uma motocicleta de cor preta em um estabelecimento comercial às margens da BR-364. No local, a PM constatou o crime de furto através de imagens de câmeras. De posse das características do suspeito, a PM localizou o veículo que já se encontrava na posse da suspeita. Durante a abordagem, a suspeita alegou ter acabado de pegar o veículo com o suspeito. A Polícia Militar localizou o indivíduo que, ao avistar a viatura, tentou fugir, mas foi abordado e reconhecido através das imagens registradas no comércio. Diante dos fatos, a dupla foi conduzida para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.